Vamos chegar aqui na estação de Beleza, Santa Lucia, e vamos de volta a conhecer Beleza, certo? A gente vai conhecer, dar um grau aqui na estação, de trem, tá? Vai pensar que a gente veio de barco não, que é de trem mesmo, tá? Tá parecendo um aeroporto? É, tá parecendo um aeroporto, mó da hora Muito da hora mesmo Segue o fluxo Vamos seguir o fluxo Muito ajeitado, hein? E aqui estamos Estamos em Veneza Tipo, não acredito Mas estamos Bem, primeiro vamos dar um grau aqui, depois a gente já vê pra onde nós vamos Vamos Pessoal, beleza? Acabando de comprar um tique aqui Certo? Pra dar um rolê É, 24 horas de barco, pode andar se quiser Inclui Murano, Burano, inclui passeio social aqui nos vaporetos Inclui aqui na região da ilha, aqui Certo? Essa é a dica aí Nossa A dica vai pra Veneza, e aqui você se vira É, ali ó Tá tomando B É, ali ó Tá tomando B É, ali ó Tá tomando essa Quanto só de monte você tem? Tá tomando por cima 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 Entourinho Boa Tinta A CIDADE NO BRASIL 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 Só que fechado para reforma Exatamente Estão reformando aqui Está aberto ao outro lado Estas escadas É diversão Por isso Quem hospeda aqui Se prepara Vamos para lá A não ser que você queira conhecer a feirinha Então vamos para lá Puta merda agora Está cheio de turista mesmo agora A não ser Vamos ver o preço aqui Vamos ver se dá pra me pagar 100zão 80 pau Caramba Não dá pra me pagar não Acho melhor eu te deixar teu romântico Não vai dar pra ser romântico não Já acabou aqui o negócio A outra tá achando que tá na praia E aí família Morelli Vocês compraram uma farmácia aqui na Itália Em Veneza e ninguém falou nada Quem foi que comprou? Dá pra explicar alguém aí da família Morelli Sua situação? Segue no beco Segue no beco Olha lá É o meu Vamos lá, vamos pelo beco Que da hora Tudo faz com linha Linha? Que da hora, mamãe Não vai ter louco É É Arteza, mamãe do borão Obrigado. Aquele cavalo ali, ó, foram roubados de bronze, foram roubados de Constantinopla. Ah, é? É. Mais recuperado? Não, está aqui dentro. O original. Ué, você está aí dentro, como você está falando que roubou? Roubou de Constantinopla, é outro país. Ah, tá. É outra civilização, é outro tudo. Desculpa aí pela minha ignorância. Você está doido! Você está muito doido! Quanta gente tem aqui, hein? Você vai subir na torre? Hã? Não, não. Você vai subir na torre? Não. Não. Aqui, se você para, fica sentado aqui, só fica olhando os detalhes. Que é muita coisa. Simplesmente inexplicável. Simplesmente inexplicável. E deixa muito mais eu abrir na torre? Os alimés, oi. Simplesmente, tchau. Mas reductionistas, oi. Isso aqui, mas não é claro. Certo. Tchau. Dizendo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Quem quer conhecer a Veneza inteira, né Fê? Uhum Realmente Vamos ver como que é Opa Me desculpa Me desculpa Eu só fico no olhassão Nossa, que truma É Principalmente a molecada Deixa eu ver o que fala mal Um shopping aqui Nike Que quer aqui É isso aí, Zé finito no nosso Vídeo De Veneza